Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar, então, do campeonato do Mr. Bicho que aconteceu hoje, valendo um milhão de dólares aí para o vencedor. Já quero parabenizar, então, o Anas. Acho que é assim que se fala. Anas, sei lá. Enfim, ele foi o vencedor aí. Fez 142.099 pontos. Isso é um absurdo, tá ligado? Então, ele conseguiu levar para casa um milhão de dólares. Coitado do segundo colocado ali, manos, porque o segundo não leva a nada, né? A não ser Asa Delta. Vocês podem ver que eu fiz ali 88 mil pontos. E foi num jogo só, tá ligado? Porque eu acabei entrando um pouco tarde, né? Não consegui entrar na hora que começou o evento. E eu só consegui jogar uma partida. Eu fiz 88 mil. E eu pensei, acho que eu consigo Asa Delta. E realmente eu consegui, tá ligado? Porque logo depois, saíram aqui os dados, ó. Falando que quem fez mais de 85 mil e 40 pontos, ele vai receber, então, na guarda-chuva do Mr. Bicho amanhã, certo? Então, se você fez mais do que essa pontuação, você vai estar ganhando Asa Delta de graça na sua conta. Comentei como é que você foi, se você curtiu participar. E eu, tipo, quando eu vi que o cara já tinha feito 142 mil, já sabia que não ia ganhar, tá ligado? Porque o meu recorde no mapa tinha sido 116 mil e alguma coisinha lá. Então, tava bem longe, né? De vencer. Mas, enfim, né? Comentei o que você achou do mapa. Achei bem legal esse estilo de campeonato, tá ligado? Espero que o Epic Games possa fazer mais aí no futuro. E uma parada bem interessante que eles colocaram nesse mesmo tweet. É ali embaixo, ó. A verificação do potencial vencedor do prêmio de 1 milhão de dólares foi iniciada e será confirmada no início do ano que vem. Ou seja, eles vão dar uma revisada pra ver se realmente, né? Não teve nenhum erro. Se o cara realmente venceu de forma legítima. Muita gente, né? Comenta que o mapa aí sofreu muitos bugs. Teve gente que foi prejudicado. Teve gente que talvez abusou de certos glitz também do mapa. Não sei, né? Quais eram. Mas vamos ver nesse ligão de forma legítima. Eu acredito que sim, tá ligado? Mas, enfim, né? Vai ser confirmado no início aí de 2023. E só pra fechar aqui o assunto, né? Do campeonato. Muita gente tá comentando que achou um pouco injusto. Que quem venceu, né? Foi um atleta profissional, tá ligado? Um jogador profissional que é o Anas. Ele joga aí pelo time da Guild. Tipo assim, ele já é pro player do jogo, tá ligado? Venceu um campeonato aqui que não é de pro player, basicamente. E muita gente, né? Ficou um pouco revoltada com isso. Né? Dizendo que, ah, ele já tem muito dinheiro. Já é um cara que ganha bastante grana com o jogo. E acabou tirando esse 1 milhão de dólares de outra pessoa, né? Que não é pro player ou algo do tipo. Bom, pra ser sincero, eu entendo esse pensamento. Porque eu acho que todo mundo gostaria de ver algum desconhecido vencendo esse torneio, tá ligado? Seria uma chance muito da hora, né? Pra alguém desconhecido ganhar logo de cara 1 milhão de dólares, né? Ficar milionário e tudo mais. O segundo colocado, por exemplo, não é pro player, pelo que eu sei. Tipo, é um jogador meio que desconhecido, né? Vou dizer assim. Então, eu acho que a galera preferia que ele tivesse ganho, tá ligado? Em vez ali do pro player, que acabou ficando com 142 mil pontos. Eu entendo esse pensamento. Acho que pra questão de glamourização aí da alegria do povo vai ser um pouco melhor. Mas, né? Não deixa de ser justo, tá ligado, rapaziada? Tipo, o cara, né? Teve o mesmo tempo que todo mundo pra treinar nesse mapa. E todo mundo percebeu que esse mapa, ele foi realmente feito pra qualquer um poder participar e ganhar. Não tinha nenhuma questão de habilidade aí, de construção, edição, algo do tipo. É só questão de sobrevivência, tá ligado? Você saber correr ali, pular e tudo mais. O que qualquer um consegue fazer no jogo, basicamente. Então, né? Todo mundo tinha todas as chances do mundo pra vencer o torneio, né? Todo mundo teve as mesmas chances, basicamente. Acabou vencendo um pro player ali e tudo mais. Então, eu acho justo, né? Não vejo nada de errado. Mas, enfim, é como muita gente tá falando sobre isso. Pode comentar a sua opinião aí também. E uma parada interessante é que hoje muita gente conseguiu pegar um spray completamente exclusivo e de graça assistindo uma certa live. Olhem só o que o Yanzitz comentou aqui. A partir de agora, né? Começou, no caso, o início da tarde, até as seis e meia, né? Então, já terminou. Resgate o spray BB, que é o spray ali de baixo, né? Da imagem. Assistindo uma hora da live do Carl. Pra quem não sabe, o Carl é um grande amigo do Mr. Bicho, né? Quem acompanha o canal dele deve saber quem é. Enfim, né? Só assistindo a live dele mesmo, né? Hoje, durante uma hora. Aí a galera pôde resgatar esse spray exclusivo e de graça, lógico. Aí você me fala. Ah, por que que tu não avisou antes, tá ligado? Pra já ficar preparado. Agora já terminou. Então, porque basicamente ninguém sabia, né? A gente foi descobrir isso logo hoje, né? Mesmo quando ele começou sua live ali e tudo mais. Então, não deu muito tempo, né? Aí de avisar pra vocês. Mas, talvez, nos próximos dias, né? Ele faça alguma outra live, né? Distribuindo de novo esse spray. Alguma coisa assim. Então, fique ligado. Se você tem lá a conta no Twitch, né? Já segue ele pra ver se isso vai acontecer de novo ou não. Inclusive, né? Além da galera ter conseguido o spray ali assistindo uma hora da live. Ele também distribuiu alguns códigos durante essa live da skin do MrBeast de graça, tá ligado? Então, né? Muita gente acabou pegando, né? Através dos códigos, todo o conjunto do MrBeast de graça na conta, né? A galera que é rapidona, né? Ficou bem feliz com isso, com certeza. Então, vamos ver, né? Se ele vai fazer mais alguma live durante os próximos dias, né? Pra dar o spray de novo, né? Quem sabe distribuir mais códigos da skin, né? Então, não custa nada você seguir ele lá e ver se isso vai acontecer aí ou não. E galera, ontem eu tinha comentado com vocês uma maneira de pegar a skin feminina do Natal de graça de uma forma antecipada, que é abrindo, né? Os quatro presentes da frente do presente dela, tá ligado? Aquele presente maior lá no fundo. Se você abrir esses quatro presentes, né? No quinto dia do evento, você já poderia estar pegando a skin feminina antecipadamente. Só que eu comentei que eu não sabia se isso era verdade ou não. E se confirmou, né? Hoje que realmente é verdade, tá? Já tem uma galera pegando essa skin, né? Por conta disso. Então, se você tá afim de pegar ela de uma forma antecipada, né? Um pouco mais rápida, não tem que esperar abrir todos os presentes. É só você abrir esses quatro presentes da tela e depois você já consegue abrir o presente da skin, beleza? Eu, por exemplo, né? Acabei vendo isso somente um dia depois do evento. Então, amanhã, né? Eu já vou estar liberando a skin na minha conta, né? Então, tá aí uma maneira bem legal de pegar a skin antecipada. E outra coisa que eu quero discutir aqui com vocês é esse post aqui que foi publicado no Reddit em que um cara, ele fez um meme, né? Vou dizer assim. Digamos que criticando, né? Um pouco os itens grátis agora. Do evento, né? Com o Boku no Hero. Porque, olhem só. Ele o colocou lá em cima, né? Tipo, os itens grátis do Dragon Ball, né? Tem lá o Goku, né? Bem felizão, né? Como se fosse um fã de Dragon Ball. Porque os itens foram muito legais, né? Sendo a Asa Delta ali a melhor recompensa, que ficou insana. Mesma coisa com o Naruto, né? Naruto, inclusive, tiveram dois eventos, né? Com a Asa Delta também sendo a melhor recompensa. Ficaram bem legais. E agora, com o Boku no Hero, né? Realmente, eu concordo. As recompensas foram piores, né? Basicamente, emoji e o melhor item sendo uma mochila, certo? Só que, tipo assim, eu até entendo a Epic Games, porque eles querem quebrar um pouco esse padrão, né? De parceira com o anime ser um evento gigantesco. A gente percebeu, né? Com o Naruto lá, primeiro, né? Chegaram quatro skins, aí tiveram itens grátis, item mítico e tudo. Dragon Ball foi a mesma coisa. Agora, né? Continuou tendo item mítico, quatro skins na loja. Eu acho que isso não muda, tá ligado? Com próximas parceiras com o anime. Mas a Epic Games já deu uma modificada na questão das missões. Ainda teve, né? Missões aqui no Boku no Hero, desafios, né? Tipo, itens grátis. Mas foi bem menos do que nos antigos eventos, né? Que teve ali Dragon Ball e Naruto. Por que eu acho isso? Porque a Epic Games tá visando fazer muito mais parceiras com o anime, tá ligado? Então, imaginem só se eles fizessem eventos grandes, né? Como foi com o Naruto e o Dragon Ball toda vez que fizesse parceira com o anime. Ia ser um negócio um pouco inviável. Dá muito trabalho para a Epic Games. E convenhamos, né? Tipo, os itens são piorzinhos, mas são itens de graça. Já tá de bom tamanho, tá ligado? E eu acho, né? Que a Epic Games vai fazer cada vez mais parceira com o anime. Porque eles perceberam que dá muito certo. A galera gosta muito. Por isso, eu até concordo, tá ligado? Já dá uma parada agora para os próximos eventos serem, digamos que nessa questão de itens. Não é um pouco mais simples aí, né? Mas enfim, pode comentar a sua opinião a respeito disso também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito, né? Comenta se você participou aí do evento, né? Do campeonato do Mr. Beast hoje, na verdade. O que você achou, né? Foi bem diferenciado. Eu curti, né? Espero que no futuro tenha mais campeonatos desse tipo. E não esqueça também de mandar para o seu amigo, né? Para comentar o que ele acha dos assuntos que eu falei aqui também, né? Ficar sabendo de novidades aí a respeito do jogo. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.